O nosso roteiro teve quatro significados importantes do nosso programa de governo. Prossegue a questão da segurança pública com a entrega de viaturas em várias regiões aqui do Estado. Nós estamos percorrendo nesse momento. A questão da ciência e tecnologia é muito bem representada pelo evento que nós tivemos na Universidade de Passo Fundo com o parque tecnológico que o recurso do governo do Estado está sendo montado e envolve toda uma rede de relações de ciência e tecnologia e de estímulo à produção e à produtividade na região. Tivemos um evento importante relacionado com investimentos em estradas. Essa estrada ali na cidade de Lagiado Bugre é uma estrada extremamente importante numa região com IDH muito baixo e lá converge uma série de programas do governo de ascenso, de reorganização, de estímulo à produtividade. Então, a agricultura familiar, uma agricultura familiar bastante pobre na região, que está sendo qualificada. A região está exultante, inclusive. E Frederico Westphalen, um evento importante que é a regionalização, uma estrutura regional específica da Emater. Aqui, como se sabe, é uma região de agricultura familiar de muita importância. O Estado e a alocação aqui de uma estrutura de Emater valoriza a região de maneira extraordinária e dá um apoio, uma sustentação muito grande para os nossos programas de fortalecimento da agricultura familiar e também da cooperação. Então, é um dia marcante também, um dia muito positivo de demonstrações simbólicas do fazer. E, neste fazer, o significado do programa de governo que nós estamos lá com o nosso secretariado desenvolvendo aqui no Estado.